Já disse, nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um evento que é organizado pelo governo, e nesse ano, cada ano tem um tema, e nesse ano o tema é A Matemática Está em Tudo. Em tudo significa nas nossas vidas, tá certo? E eu vou falar um pouco hoje desse tema para vocês. Eu acredito que vocês todos são do ensino médio, é? Não? Nono, segundo do ensino médio, tá certo. Então, os mais novinhos têm algumas coisas que eles não vão entender, mas não tem problema. Eu vou passar bastante coisa visual para vocês terem uma noção de como que eu quero mostrar para vocês, como que no seu dia a dia você necessita da linguagem matemática. Porque matemática nada mais é do que uma linguagem. Da mesma forma que nós nos comunicamos através da língua, que é o português, nós também podemos nos comunicar através de matemática. E para você que veio, todos, tá certo? Você vai ganhar um presente no final da aula. Um microscópio. Cada um de vocês vai ganhar um microscópio. Tá certo? Tá bem? Então, mas não vou terminar com a surpresa, só no final da aula que a gente vai... Aí depois você, a Vilma e o... Vocês me ajudam a distribuir para cada um um microscópio. Eu acho que deve ter para todo mundo aqui. Tá bem? Bom, então, vou falar um pouco sobre as equações que modificaram, que modificam, estão modificando e vão modificar o nosso mundo. Tá bem? Eu vou começar aqui com algumas frases que foram proferidas, ditas por pessoas há muito tempo atrás. E aí depois a gente vai... A primeira frase é Todos os corpos se movem em direção ao seu lugar natural. O que significa isso? Se você jogar uma pedra, a pedra se move... Se você largar uma pedra, a pedra se move para onde? Para baixo. Então, a terra seria o lugar natural da pedra. Então, qualquer coisa que sobe, desce. Tá certo? Então, seria essa a interpretação. Todos os pontos do espaço são preenchidos por matéria. Vocês sabem, né? Matéria é composta por átomos muito pequenos e esses átomos compõem tudo o que nós temos. Porém, se você for um pouco mais longe do que a Terra, nesse lugar, no espaço entre planetas, não há muita matéria. Há matéria, mas não há muita matéria. Tá certo? Então, aí já tem algum tipo de problema que pode... Objetos acima da superfície da Terra não são feitos de matéria originalmente terrestre. Tá certo? Bom, isso é verdade? Existe água em Marte? Espera-se que sim, né? Foi provado que existe água em Marte, água na Lua. Então, essa frase também não está correta. Quem disse isso foi Aristóteles. Aristóteles disse isso 300 anos antes, quase 400 antes de Cristo. Vocês, quem não estudou ainda, depois vocês vão na praça, né, Vilma? Sim, né? Vocês vão ver lá quem foi Aristóteles, aí vai falar um pouco sobre os matemáticos também. Então, esse aqui é Aristóteles e Platão. Esse é um quadro que foi... É o quadro que vocês vão ver na praça da Escola de Atenas. Que é um quadro que mostra todos os filósofos da Grécia. Tá certo? E aqui tem um matemático famoso que vocês conhecem. Conhecem esse aqui? Não, Pitágoras. Todo mundo conhece Pitágoras, não conhece? Ele é o mais famoso desse quadro aqui. Platão, Aristóteles, Pitágoras vocês conhecem. Que é o do Teorema de Pitágoras, a gente vai falar um pouco sobre ele. Tá certo? Bom, no currículo, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, do nono ano, vocês aprendem ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos e matemática. Todos esses tópicos estão com tecnologia. Então, isso é para mostrar. Isso é do currículo que vocês têm que saber quando termina o seu ensino. Tá bem? Então, todos eles estão relacionados. Esses dois últimos são ciências, que estudam os fenômenos tanto naturais como de inter-relações. Ciências sociais, o que que é? Geografia, história, ciências naturais. Química, física, biologia, são ciências que estudam fenômenos da natureza. E linguagens e seus códigos, português. Então, nós temos que ter código para nos comunicarmos. E matemática também é um código. E matemática é um código universal. Todo mundo, eu vou mostrar para vocês que todo mundo sabe a mesma matemática que você aprende. E você tem que ter aptidão em leitura, tem que ter aptidão em matemática, tem que ter aptidão em ciências. Então, você tem que saber um pouco disso. Por quê? Senão, você não consegue ser um cidadão que entenda o seu mundo depois que você terminar o ensino médio. E o ensino fundamental também. Mas, todo mundo vai terminar o ensino médio. Para quê? Para que você não vire uma pessoa que não consiga entender o mundo em que você vive. Está certo? Bom, você entende o que está escrito aqui? Não. Por quê? Você não sabe chinês. Sabe? Não. Esse é um código. Veja bem, é um código que você não sabe. Você não aprendeu esse código. Agora, um chinês que nasce na China sabe esse código. Ele sabe ler o que está escrito aqui. Está bem? Agora, nesse mesmo texto que eu tirei esse código, eu tirei esses gráficos, esses números. Você sabe entender isso? Os números você sabe, não sabe? Que número que é esse aqui? 10 mil. Esse número aqui, 908, 912. Você sabe o que está escrito aqui? Não. O chinês também sabe matemática. Por isso que eu falei para vocês, matemática é um código universal. Todo mundo sabe esse código. Está bem? Então, vocês viram qual que... E ciências? Ciências necessitam de um código? Para entender ciências? Ciências. Sim, se não fica igual a filosofia de Aristóteles e Platão. Fica no... Eu acho que é assim, eu acho que é. Então, a pessoa faz... Cria um pensamento e todo mundo tem que acreditar. Não é assim que é ciências. Ciências são fenômenos naturais que são explicados. Agora, eles são explicados e são quantificados também. Ou seja, tem que dar um valor. Está certo? Então, por exemplo, uma coisa muito perigosa. Perigosa não. Quando você está num carro e aquele carro excede tanto de velocidade no lugar onde é proibido, o que que acontece? Pode ter uma multa. Então, veja. Velocidade é um conceito. Agora, o quanto de velocidade é o número que quantifica aquele conceito. Está certo? Bom, as equações que mudaram o nosso mundo. A primeira você conhece, não conhece? Sim. Teorema de Pitágoras. Que é? Você tem um triângulo retângulo, a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa. Todo mundo sabe isso. Acho que essa é a equação mais famosa de todas. Está certo? E depois eu vou explicar para vocês como é que funciona o microscópio usando o teorema de Pitágoras. Está bem? Sim? Então, depois vocês vão saber. ao final, como é que o microscópio funciona usando só o teorema de Pitágoras. Existem outras equações que mudaram o mundo também. Acho que o pessoal mais novinho não sabe. Logarítmico. Sabe? Segundo ano já sabe. Então, foi Jean Napier. 1610. Isso aqui é uma equação. Essa é a equação logarítmica. O logarítmico está na nossa vida ou não? Para que serve o logarítmico? Para complicar? Não. Ele está na sua vida. Está certo? Intensidade do som, já viram falar? Quem gosta de música aqui? Todo mundo. Quando você escuta a música muito alta, significa que a intensidade está alta. E a intensidade do som é medida em decibel. E decibel é uma equação matemática que usa logarítmico. Está certo? Olha só. Na sala de aula, quietinha, né professora? O nível de som deve ser 50 decibéis. Está certo? Uma sala de aula tranquila. Na avenida, o som, mais ou menos, dos carros passando é 70 decibéis. O automóvel, o som, quando ele está funcionando, é 90 decibéis. Um avião a jato, 130 decibéis. Quantas vezes maior é o nível de som de um avião a jato com relação ao de uma sala de aula? Duas vezes e pouco, não é? Não. Não, porque o decibel, como eu mostrei para vocês, ele é calculado usando um logaritmo. Então, se você ver aqui a intensidade do som, aqui é 10 a 1, significa 10. Aqui é 10 a menos 7, 0,0007. Ou seja, é 1 milhão, mais de 1 milhão de vezes maior. Então, o logaritmo, ele é utilizado para quando você quer quantificar coisas que são muito grandes. Todo mundo aqui já viu falar em terremoto. Quando um terremoto na escala Richter, já viram falar nisso? Que é um a escala 7, é outro a escala 6. O que um terremoto na escala 6 é diferente do terremoto na escala 10? É mais forte, mas é um só mais forte? Não. Porque também é a escala logarítmica. Então, ele é mil vezes mais forte. Tá certo? Um em energia. Tá bom? Então, isso é uma das coisas que o logaritmo faz. A outra equação é a famosa equação de Newton, que é a lei da gravidade. Essa lei da gravidade foi feita por Isaac Newton em 1687. Ele é o Newton? Ele é o Isaac Newton? Temos aqui o nosso Isaac Newton. Bom, essa lei, ela explica por que que os corpos caem quando soltos. Por quê? Massa atrai massa. Isso foi que Newton interpretou. E Newton quantificou. Fez uma equação. Então, esse lado é igual a esse lado aqui. Tá certo? E aí, a equação de Newton serve para quê? Para explicar como é que os planetas se movimentam. É importante saber por que os planetas se movimentam? Sim, desde a antiguidade para cá. Porque sabendo como que os planetas se movimentam, você sabe como é... Quando começa e termina as estações do ano. Tá certo? Você sabe que aqui na nossa região, a estação, que é o inverno, ele é seco, não chove. Então, significa o quê? Você não pode plantar nada nessa época. Por quê? Porque se não chove, não vai germinar. Se não germina e não cresce, não produz prejuízo. Então, o produtor rural sabe. Mas na antiguidade não se sabia disso. Tá certo? Então, as pessoas precisaram desenvolver métodos para saber quando começa a primavera, o verão e assim vai. E desenvolveram. Tá bom? Isaac Newton quantificou isso. E aí, com essa quantificação, se pôde entender como é que os planetas se movimentam, como é que as forças se atraem e assim vai. Tá bom? E, também explica por que que os dinossauros... Teve a extinção de dinossauros. Por quê? Existem corpos celestes que se movimentam no sistema solar e são chamados de meteoros e eles são atraídos. E pode ser... Quantos meteoros caem por dia na Terra? Milhares. Pequenos. Só que o que caiu aqui, porque eles são atraídos para a Terra. Só que o que caiu nessa época, 60, 70 milhões de anos atrás, ele era do tamanho de São Carlos. 10 quilômetros de raio. 10 quilômetros de raio foi o suficiente para acabar com quase toda a vida que estava na superfície terrestre naquela época. Por quê? Porque a velocidade dele era muito grande. É possível fazer a previsão se um meteoro vai ou não cair na Terra? É. Desde que se ache esse meteoro antes que ele caia na Terra. Certo? Então é possível. Por observações você consegue usando a lei de Newton. Tá bem? Qual outra equação muito famosa? A equação da relatividade de Einstein. Já viram essa equação? Já? O Isaac Newton agora ficou... Não, ficou para trás. Porque depois de Newton vem Einstein. Tá certo? E Einstein mostrou que a energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado da luz. E criou a teoria da relatividade. E que... Todo mundo conhece Albert Einstein? Tem algum Albert Einstein aqui? Não. Tem? Você é Albert? Mas não Einstein. Alberto. Certo? Então... Então o Albert Einstein, ele criou a teoria da relatividade. E vejam, qual é a pessoa mais famosa do século XX? Não é nenhum cantor, nenhum jogador de futebol, nenhum jogador de nada. Foi Albert Einstein. Ele é a pessoa do século, segundo a revista, uma revista mais famosa no mundo, a Time. A pessoa do século XX, que é o século passado. Tá bem? Por que ele é a pessoa mais famosa? Porque realmente ele contribuiu de forma a mudar como que nós entendemos o nosso mundo. Tá bem? E aí você já viu falar, né? Buraco negro, distorção de espaço. O que é um buraco negro? O buraco negro, isso aqui é uma visão, não é um buraco. Buraco negro é um corpo massivo que atrai tudo que cai dentro dele, até a luz. Tá certo? Então se luz passar perto de um buraco negro, ela vai ser atraída e vai sumir. Por isso que ele chama buraco negro. Porque o buraco negro atrai luz. Tá bem? E aí ele também mostra que o universo está em expansão. E vocês viram falar, passou na semana passada ou retrasada? Ondas gravitacionais, não viram no jornal? Fantástico. Viram? Foi Einstein que fez a previsão de ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais foram detectadas pela colisão de não dois buracos negros. Essas últimas. Foi por duas estrelas de nêutrons. Essas duas estrelas de nêutrons, que são estrelas velhas. O Sol também vai virar uma estrela de nêutrons daqui a um tempão. Até lá já todo mundo virou pó. E essas duas estrelas de nêutrons colidiram e viraram uma outra, Chamada de quilonova, E formou sabe quanto de ouro nessa região do espaço? A massa da Terra em ouro e platina. Viram? É só ir lá então que a gente fica rico. Só que ela está... Oi? 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 Ela só está a 130 milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, Mas naquela região do espaço, Foi criado, foi formado ouro. Está certo? O ouro, os metais nobres e pesados, Só são formados a partir da fusão de estrelas, E explosão desse tipo de estrela, Que produz uma fusão entre núcleos muito pesados. Está bem? Bom, então, O Einstein, ele revolucionou. E essa equação dele é uma equação que modifica toda a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês como é que na medicina isso é possível. Todo mundo aqui, alguém já fez raio-x aqui? Acho que quase todos. Mesmo do dente, pode ser do dente também. Nunca fez do dente? Não? Já do dente? Já viram o seu dente em raio-x? O que que raio-x tem a ver com matemática? Está certo? O raio-x é um tipo de uma luz de alta energia, Que quando incide no objeto, Ela atravessa esse objeto, E aí você vê a sombra desse objeto num filme fotográfico, Ou numa câmera. Está certo? E aí o que que acontece? Ele tem uma certa energia, As energias são calculadas usando o que? Equações. Está certo? Tem que ser quantificado. Quanto que é dessa energia? E aí, Essas equações, Esse, Para gerar o raio-x, Tem que ter uma diferença de potencial, Naquele equipamento que faz, De 30 mil volts, Como é que a gente sabe, Que tem que ser 30 mil volts, E não, Mil volts, Ou 220 volts? Pelas equações, Que são, Obtidas, Pelo entendimento das ciências. Está certo? Essa quantificação, 30 mil, Ela só é obtida, Porque a gente sabe, Que tem que ser uma certa energia, Senão, Não gera essa radiação, Que faz o que? Que passa pelo objeto, E incide no filme. Estão vendo? Você não consegue fazer, Nada, Sem não tiver um número. Ok? Então, Isso é uma radiação, Einstein também mostrou, Que a energia, Ela é, Proporcional, A uma constante, Chamada constante de Planck, Vezes a frequência. E aí, Você consegue fazer, Raio X, Alguém aqui, Já passou a mala, Num raio X? Não? Já? Como é que, A pessoa consegue, Enxergar tudo lá dentro, Sem abrir sua mala? Porque o raio X, Atravessa a sua mala. E qual é a energia, Que tem que ter, Essa onda eletromagnética? É calculada, Através dessa equação aqui. Está bem? Então, Vocês viram? Se você não entender, As equações, E não souber quantificar, Essas equações, Você não consegue, Produzir nada. Então, Raio X, Ele é importante na nossa vida? É. Por quê? Se você tiver algum problema, Você pode, Olhar lá dentro, Sem precisar, Sem o médico, Precisar o quê? Cortar tudo você, E ver o que tem lá dentro. Certo? Por isso que é importante. O dentista, Ele vai ver, Se você está com cárie ou não, No dente, Tirando o raio X. Senão, Ele precisaria fazer o quê? Abrir o seu dente, Para ver se tem algum problema. Você imagina, Se não tiver problema nenhum no seu dente? Ele vai abrir à toa. Está bem? Então, Por isso que a ciência ajuda. Bom, Computação. Está certo? Todos vocês aqui, Usam telefone celular? Sim. Todo mundo tem um no seu bolso aí? Sim ou não? Sim. Está bom? Vamos lá. A computação usa Matemática? Sim. Como que ela usa? Ó, Isso aqui foi o primeiro computador, 1947. Ele ficava numa sala desse tamanho aqui, Mais ou menos. Ele não faz nem Um centésimo do que faz o seu telefone celular. Isso aqui era o primeiro computador, 1945. Você já viu falar em computação nas nuvens? O que que acontece quando você tira uma foto e manda para alguém? O que que você acha que acontece? Vai para a nuvem? Hã? Para onde que vai? Para o espaço? Para o espaço? Pode falar. O que que você acha? Onde que fica a sua foto? Não, se o seu amigo consegue ver a sua foto, não está no seu celular. Seu amigo consegue entrar dentro do seu celular? Não. Quem sabe? Pode ir para o satélite, mas ele vai ficar na terra em algum lugar. É, nuvem é uma, pode ser que ele fique na nuvem, está certo? Na realidade, ele fica nesses lugares chamados data centers. São enormes galpões cheios de computador. Então, quando você tira uma foto e põe na sua página, quem tem página no Facebook aqui? No Instagram. Também? Quando você tira uma foto e coloca no seu Facebook, onde é que está esse Facebook? Onde é que é o Facebook de verdade? De verdade. É num lugar aqui. Então, a sua foto, ela fica em algum lugar, nesses buracos aqui. Buracos não, nessas caixotes. Que são computadores. São computadores iguais aos computadores que você deve ter na sua casa, na escola. Só que são milhares de computadores. Todos ligados. E aí fica dentro desses galpões enormes. aonde se faz armazenamento de dados. Está certo? Como é que, então, você tira uma foto, essa foto voa pelo espaço, vai para o satélite, pode ir para o satélite, volta para a Terra, em algum outro lugar do mundo, e aí fica aqui, em algum desses lugares. O que essa foto sua é? É um arquivo. Né? Ah, tudo isso só foi possível porque tudo isso é feito com transistores. Os transistores, eles eram, em 1947, do tamanho de uma moeda. Os transistores de hoje são do tamanho de um bilionésimo de metro. Alguns bilionésimos de metro. É 0,000, nove zeros e alguma coisinha. São desse tamanhinho aqui. Está certo? Se não fosse isso, não seria possível fazer tudo o que a gente faz hoje. Provavelmente você está sentado em alguns bilhões de transistores, se o seu celular estiver no bolso de trás. Está certo? Bom, e como é que o computador entende as coisas? Que número que é esse aqui? Não pode ser nada. Hã? Peraí, peraí. Que número que é esse? 1.100? Não. 1.100. 1.100. É isso? Na base decimal é 1.100. Só que o computador não entende 1.100. O computador entende 12. 12. Você aprende matemática na base decimal. O computador aprende matemática na base binária. Na base binária, quais são os números que existem? 0 e 1. Quando você tira uma foto, a sua foto é isso aqui, para o computador. O arquivo da sua foto, num computador, é um monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0. Como é que então ele monta a sua foto? Oi? Alguém ensinou para o computador, como que ele tem que pegar esses 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 aqui e montar uma foto? Programação. Pixel. Então tem uma série de coisas. Onde é que a matemática entra aqui? Na linguagem binária. Está certo? Então, quando você tira uma foto, alguém já viu aquele filme Matrix? Já? Então, a pessoa está vendo aquelas telinhas 0 e 1 correndo lá, então ele entende tudo o que está passando lá, não é isso? O Canoe Rivers, não é isso? Ele consegue entender todos esses números que estão passando no seu computador. Bom, é... Opa! Não está indo? Pronto. O computador aqui travou? Pronto. O computador daqui a um tempo não vai trabalhar mais com 0 e 1, está certo? Ele vai trabalhar com átomos. A computação vai ser chamada de computação quântica. E aí, todo mundo sabe o que é um átomo, não sabe? Tem o núcleo, elétron, e dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons. E vai ser assim que vai ser o átomo. E o elétron tem massa, carga e tem um negócio chamado spin. Já aprenderam isso, pessoal do ensino médio? Spin. Aprendem química, né? E como é que vai ser isso aí? Vai ser chamado de computação quântica. Vocês mais jovens vão usar um computador quântico no futuro. Um celular quântico. Certo? Por que é bom o celular quântico? Você vai fazer coisas que nem imagina que podem ser feitos hoje. Está certo? Hã? Por exemplo, ninguém nunca vai conseguir descobrir sua senha. Está certo? Hoje é possível descobrir sua senha. Tem pessoas que conseguem descobrir. Aí entra na sua senha do Facebook. Mas, no futuro, ninguém vai conseguir descobrir sua senha. Está certo? E assim vai. Vocês entenderam um pouco como é que a matemática está permeando na sua vida? Junto com a ciência. Está certo? Agora a gente vai ver um... Fazer um exemplo prático. Vilma, você me ajuda aqui? Tem mais? Pode me ajudar também? Agora todo mundo vai ganhar um microscópio. E a gente vai ver como é que o Teorema de Pitágoras... Eles estão pensando que é um microscópio grande, né? Mas é bom esse microscópio, hein? Não é porcaria, não. Está certo? Está certo? Opa! Opa! Isso! Vamos andando por aqui. Já pegou? Caiu alguma coisa aí, né? Oi? Mais um. Dois, quatro, seis, oito. Alguém mais, gente? Todo mundo tem um microscópio? Quem mais não tem? Quem mais não tem? Estão faltando quantos aqui? Tem mais ali, ó. É, seu. Pessoal, já abriram, né? Pode abrir. Como é que ele funciona? Ó. Olhem só. Ele vem... Desmontado. Você tem que abrir aqui... E abrir aqui. Ele tem que ficar assim, ó. Cuidado que tem uma escala que sai. Que fica embaixo, ó. Certo? Coloque ela de novo. Ó. Ele vem desmontadinho assim, certo? A lente aqui. Ele vem assim. Você abre... A lente... Aí depois você vira a parte de baixo. Ele tem que ficar assim, ó. Todo mundo tá vendo? Acho que o seu tá ao contrário. Isso. Do outro lado. Deu certo? Do outro lado. Isto. Dessa forma aqui, ó. Só virar pra cá. Aqui. Como é que ele funciona? Ele tem uma lente e uma escala. Se você colocar, olha só. Vamos fazer uma observação rápida. Coloque ele sobre o seu braço. E aí coloque o olho perto dele. Aí você vai ver... A sua pele. Ou a sua digital também. Você pode ver. Viram? Você já tinha visto seus pelos dessa... Desse tamanho? Não? O seu tá ao contrário. Assim. Isso. Isso. Todo mundo já viu? Agora vamos fazer uma coisa legal. Pega o seu celular. Liga a tela dele. Você vai ver os pixels da sua tela. É só colocar ele em cima e você vai ver os pixels da sua tela. Tem que colocar ele encostado. Deu pra ver? Não, não, não. Aqui, ó. Isto. Viu? 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 Umas pontinhas pequenininhas. Isso são os seus pixels. Não conseguiu ver? Não conseguiu ver? Não. Colorido. Branco. Vermelho. Verde. Viu? Não? Tem que deixar a tela ligada. Isso. Liga a tela, pessoal. Se não, você não vai ver nada. Conseguiu ver? Não? Mas você vê os pixels da tela. Quanto mais caro for o celular, menor é o tamanho desses pontinhos. Sabiam disso? Pessoal, esse instrumento aqui é um instrumento óptico de uma lente só. Tá certo? Você pode pegar uma formiga, depois ver em casa como é que é essa formiga e medir o tamanho dela também. Tem algum professor de biologia aqui? Olha lá, professor. Pode dar na aula de biologia. Pode fazer como é, quantas patas tem a formiga, a aranha. Tá certo? Então, ó. Na aula de biologia, o professor, como é o nome do senhor? Professor Sérgio vai fazer... Isso aqui é um microscópio. Tá certo? Por quê? Pela definição de microscópio, Ele é um instrumento de aumento. Esse aqui tem 10 vezes de aumento. Como é que ele funciona? Ele funciona a partir de geometria. Ó, pssi. Agora todo mundo prestando atenção aqui. Como é que ele funciona? Estão vendo que na parte superior dele tem uma lente? É uma lente convexa. Todo mundo aprendeu em matemática que... O que é uma reta? É uma linha que passa por dois pontos. Certo? Os raios luminosos que chegam ao seu olho, eles podem ser representados por retas. Certo? Esses raios, essas retas, quando elas atravessam, a lente, elas sofrem, sofrem o que nós chamamos de refração. E aí, como é uma lente convexa, todas elas vão para o mesmo ponto, que é chamado de... foco. Certo? Simples, não é? Então, são retas, raios luminosos que convergem para um ponto, que é o ponto focal. Se eu colocar um objeto perto da sua lente, por exemplo, uma vela, existe uma propriedade. Se esses raios incidem paralelos, eles vão para o foco. Então, um raio incidindo na lente paralelo, ao eixo óptico, ele vai convergir para o foco. Agora, se eu traçar um outro raio, que não passe, que não é paralelo, mas passe por esse ponto específico, que é chamado de vértice, o que acontece? Ele atravessa sem sofrer refração. E aonde é que você vê a imagem? Você vê a imagem pelo prolongamento desses dois raios aqui. Então, se você colocar alguma coisa do lado oposto da lente e observar aqui, numa lente convergente, você vai ver um objeto maior. Certo? Então, é o que você está vendo aí. Esse microscópio, ele aumenta o seu campo de visão. Então, por isso que você vê objetos aparentemente maiores. Aonde tem matemática aqui? Primeiro, retas que representam o quê? Raios luminosos. Certo? Como é que eu calculo, então, o aumento? Esse microscópio aqui, que você está vendo aqui, que ele é dez vezes. Tem um aumento de dez vezes. Então, a relação entre o objeto e a imagem deve ser dez vezes maior ou menor. uma simples relação geométrica que é uma geometria simples que todo mundo aqui sabe. Olha só. Isso aqui é o tamanho do objeto. Estão vendo aqui? Seria o tamanho da vela. Isso aqui é o cateto. Esse é um cateto e esse é outro cateto. E aqui é a hipotenusa. Certo? Isso aqui é um cateto e essa distância aqui até o centro é cateto, cateto e aqui é a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. E aí você pode, através do teorema de Pitágoras, mostrar que isso aqui é semelhança de triângulos. Já aprenderam isso? Sim. Então, esse cateto sobre esse cateto é igual a essa distância sobre essa distância. Então, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual a essa distância aqui dividido pela outra distância. Sim ou não? Sim. Entenderam? Então, é muito simples. Está certo? Ciências e matemática não são bichos de sete cabeças. Ou são? Por que? Depende. Depende da equação. Tudo que é complicado é porque tem que estudar um pouquinho. depois que você estuda fica simples. Está certo? Agora, nada é simples sem você entender. Ok? Todo mundo entendeu como é que funciona o microscópio? Esse microscópio simples. Está bom? E aí o professor de Biologia, tem mais professores aqui? Qual é o nome? Há? Filosofia. Filosofia. Falamos um pouco sobre Grécia aqui, Platão. Só que a filosofia ela esbarra na parte pragmática da ciência. Ou seja, a ciência tem que ser verificada. Isso é verificada com a ciência sem matemática ela é filosofia. Ela é uma filosofia porque aí cada um tem um pensamento dele. E para criar hipóteses. Só que todas as hipóteses têm que ser comprovadas. A professora lá, as professoras são? Oi? Língua Portuguesa de Literatura aí? Matemática. Está certo? Falei muita besteira a matemática? Não, professora. Não? Então a senhora viu que dá para explicar semelhança usando um microscópio. Então na aula da professora de matemática o nome da senhora é? Rose. Ela vai depois calcular isso aqui com vocês. Essa semelhança de triângulos. Está bom? Está certo? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo gostou do microscópio ou não? Está certo? Oi? Esse microscópio é seu então. Leve ele e faça bom uso. Está certo? Bom, pessoal. Obrigado pela sua atenção e por estar aqui e poder aprender um pouquinho. está certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora faça ou se cale para sempre. Pode perguntar qualquer coisa desde que eu saiba responder, né? Quem fizer uma pergunta vai ganhar outro microscópio. só tem direito a duas perguntas mais. Está brincando. Professor. Ah. Eu achei interessante sobre o novo computador que funciona por átomo. Isto. É a primeira vez que eu ouço falar sobre isso. Claro que ainda não tem no mercado, né? Não. Tem no mercado. Já é possível comprar um computador quântico. Mas ele não é uma coisa que todo mundo comprar. Ele é muito limitado também. Eu queria saber na verdade em que pé estão as pesquisas, né? E quando será que isso daí vai conseguir ter um alcance a todas as pessoas? Isso. Veja bem. Por que que está se desenvolvendo o computador quântico? O nosso computador a nossa forma de fazer computação qual que é? Lembram? Quando você tira uma foto o arquivo seu é zeros e uns, zeros e uns. Qual que é o problema? O problema é que cada vez mais você quer tirar uma foto com mais resolução, quer assistir um filme em definição maior, você quer fazer mais coisas. e outra que está surgindo agora é chamada de inteligência artificial. Já viram falar nisso? O que que é inteligência artificial? A máquina começa a pensar, não, ainda não, né? A máquina começa a tomar decisões. Alguém aqui já viu aqueles carros que dirigem sozinho? Dirigem não, que andam sozinho? Você sabe que daqui a uns cinco anos, eu acredito que uns cinco anos. Não vai ter mais motorista no ônibus. Não. O motorista vai ser quem? Uma máquina. Blade Runner. Filme. Certo? Vai ser uma máquina. Isso é bom ou é ruim? De certa forma é bom. Por quê? Por exemplo, o motorista pode acordar um dia que não está muito bem, brigou com a mulher, ficou bravo com os filhos, aí vai lá e breca forte, você já muda de ônibus. Aí quando ele breca, todo mundo vai para frente. A máquina não, ele sempre vai brecar tranquilo, ele sempre vai parar na parada certinha, não vai sair sem nenhum passageiro estar na porta. Por quê? Porque ele é programado para fazer isso. só que cada vez mais você vai ter que fazer com que essas coisas pensem mais, façam mais computação. Não é possível você fazer muita computação usando esses zeros e uns. Aí você vai ter que usar uma outra lógica e essa lógica é chamada de lógica quântica que usa átomos. Então em vez de usar zeros e uns transistores você vai usar átomos. É assim que vai ser a computação no futuro. Tá certo? As pesquisas elas estão bem avançadas e provavelmente você vai ter... Oi? O professor vai ganhar mais um. Já deu? Pode falar. É tipo assim, quando a gente tipo assim, quando a gente manda uma imagem para uma pessoa pelo WhatsApp antes de chegar naqueles computadores teria que chegar numa torre de transmissão, né? chega. Qual que é o caminho? Você tem o seu celular. Você tira uma imagem cria esse arquivo aqui dentro do seu computador. Tá certo? Dentro do seu... Cria-se esse arquivo. Oi? Olá. Tô explicando. Quando você tira uma foto no seu celular e manda para outra pessoa primeiro o seu celular cria um arquivo de zeros e uns. O seu celular está conectado com alguma torre da companhia. Ou vivo ou claro ou oi. Certo? Esses zeros e uns vão por ondas eletromagnéticas até essa torre. Essa torre deve estar conectada com uma outra torre maior. E esses zeros e uns passam por essa torre e vão até a outra torre. Tudo através de ondas eletromagnéticas. Vai chegar uma hora que existem fibras óticas e aí vai por luz. por exemplo o WhatsApp o servidor dele fica nos Estados Unidos então provavelmente vai sair de uma torre e vai até um satélite e vai descer nos Estados Unidos. Ou vai por fibra ótica através do oceano e vai ficar lá armazenado por um tempo e vai para quem você mandou. Tudo isso é a partir de ondas eletromagnéticas ou radiofrequência ou luz. E aí o que acontece? Quando isso aqui chegar até o celular da pessoa que você mandou ele vai ser um arquivo de zeros e uns o computador o processador que tem dentro do celular do seu amigo vai conseguir interpretar esses zeros e uns e mostrar a foto. O que que acontece quando começa a ficar demorado? Ou o servidor está muito cheio ou então a sua transmissão é muito lenta. Então o que que acontece? às vezes vai uma linha de zeros e um aí para um pouco depois manda mais outra linha de zeros e uns e assim vai. Isso quando se você não estiver usando 4G é mais lento ainda. Por quê? Porque quanto mais linhas de zeros e uns mais alta resolução é a sua foto e mais tempo vai demorar para mandar. E todo mundo quer que vai rápido não quer? Ninguém quer ficar esperando. Então esse que é o problema. você tem que mandar todos esses zeros e uns aí e demora. Isso vai por ondas eletromagnéticas. Entendeu? Pode ser que no meio do caminho alguém pegue sua foto. Está certo? E aí ela é um espião. Acontece isso. Os Estados Unidos e como tudo passa pelos Estados Unidos ele fica espiando todo mundo lá pegando fotos pegando... Então quando você manda a sua tome cuidado que alguém pode estar espiando. Está certo? Isso é medido em bytes. Está certo? Um megabyte significa um milhão de bytes. São um milhão de zeros e uns. Está certo? Cem megabytes cem milhões de zeros e uns para compor uma foto. Está ok? Pessoal a gente vai ter que... Vai ter mais uma aí? Isso. Pode, pode fazer. Ah! A tua... Ela perguntou como os pixels fazem a imagem. O que que acontece é que essas imagens quando elas chegam no seu celular elas tem que acender esses pequenos pixels aqui. Zeros e uns acendem o chamado RGB que é o verde vermelho e verde. Então, por exemplo chega a 001 então manda acender um pixel no tal lugar que é o verde. E assim vai. É assim que compõe o seu celular interpreta como que esses pixels são acendidos ou não para compor a cor. Além disso a intensidade também. Quanto diz? Está mais claro mais escuro. Entendeu? Entendeu? Pessoal, acho que a gente vai ter que acabar que tem uma outra atividade agora aqui. Então, eu agradeço de novo a participação de vocês. Está certo? muito obrigado por terem vindo. A Vilma vai levar vocês na praça. Daqui vocês vão até a praça. E depois... não... Quem se levanta menina, tá? É os... A pessoa diz o que eu vou aqui, né? Não, não. Não, não. 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 Obrigado.